E eu me lembro até hoje, quando eu soube que estava grávida, porque eu queria muito Antônio. Mas quando eu vi as duas listinhas no teste, eu falei, e agora? Eu tô grávida mesmo! Meu nome é Aline Wirley e eu sou mãe do Antônio, de 3 anos. Ali é o seu escrito, mãe. O que tá escrito aí? Lino. Tá escrito Aline? É, é o seu escrito, mãe. Acho que tá escrito Antônio. É? É, como é o seu nome? Antônio Storff. Antônio Storff. O Antônio é a maior bênção e o maior desafio da minha vida, assim. Quer falar alguma coisa ali? Sim. Fala o que você acha. Gente, eu fiz uma mágica. É um amor que eu não sei explicar. Nada que eu diga, nada que eu fale, realmente consegue chegar nesse lugar, desse amor de mãe, assim. E eu me sinto muito abençoada, porque toda vez que eu olho pra ele, vejo o sorriso dele e falo, caraca, eu sou mãe. Ixi Maria! Ixi Maria! Ele tem a melhor referência que ele puder ter dentro da minha casa, o melhor amor que eu puder dar. Ele ilumina muito, 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 muito a minha vida. E foi engraçado, porque eu fiz todo o trabalho de parto dentro da minha casa. Só que eu cheguei no hospital meio dia, assim. Cheguei no hospital só pra ter. E eu fiquei no hospital... E foi um parto normal, humanizado. Foi muito lindo. Passei muito mal. Achei que eu fosse morrer, que eu não fosse aguentar. Mas deu certo. E aí, quando a gente saiu do hospital, eu, o Igor e o Antônio, eu e o Igor, a gente se olhou e falou, e agora, o que a gente faz? Porque não tem manual, ninguém ensina. E eu me lembro de falar assim, Jesus, por que ninguém me avisou que era assim? Porque é uma loucura. Eu tenho certeza que você que é mãe aí do outro lado vai me entender muito, porque é tipo, e agora? E é exatamente por isso que a maternidade me levou pra um outro lugar, assim. Porque eu me vi uma nova mulher. Além de mãe, uma outra mulher. Uma mulher mais consciente, mais forte, mais presente. Presente no dia a dia, pra que eu possa olhar todos os dias. Pra que eu não possa perder um sequer, um momento sequer da vida dele. Porque passa tão rápido. Passa muito rápido. Parece que foi ontem que ele nasceu. Tanto eu, quanto o Igor, nós trabalhamos com a arte. Eu sou cantora. O Igor é ator. Ele também canta, toca. Então, a nossa casa é uma casa que tem, que transpira e respira a arte. E o Antônio nasceu assim. Tipo, ele canta, ele dança. Ele, ele não tem vergonha de se expressar. E eu acho isso o máximo. Solidário surfista. Três. E aí você dá um pulão do Superman, tá? Mas, não. O Superman não pula. Ah, não. O Homem-Aranha. Tá? Mas tem que contar até três. Ele não pula. Ele joga tênis. Quem que pula? Igual o que a Tia Fantini fazia. Dois. Que bem. Sim. Iá. Iá. Tá gostando? A gente é muito feliz. Eu quero pro Antônio o que eu quero pro mundo inteiro. Quero poder criar ele pra daqui a uns 20 anos. Ele ser um homem honesto, digno. Que saiba amar, que saiba respeitar, que entenda que o outro é um ser único. Ele só tem três anos e é impressionante como a gente consegue conversar em uma boa, assim. Tipo, eu chamo ele, a gente troca uma ideia, eu falo, filho, aqui não pode, até aqui é legal. Eu te amo muito. Eu também, mãe. Eu sinto que o Antônio vai me ensinar muito. É óbvio que tem uma preocupação porque eu sou uma mulher negra, o pai dele é um homem branco, e disso nós temos uma mistura, né? Naturalmente, na minha casa não existe nenhum tipo de preconceito. Existe só amor. O Antônio é fruto do amor. Eu acho que ele ainda não tem muita consciência do quão difícil vai ser. A minha preocupação agora é que ele seja, que ele cresça tranquilo com aquilo que ele é. Que ele se olhe no espelho e olhe pro cabelinho dele, ele curte super a vibe do cabelo crespo, do cabelo black power. Ele vê a mãe dele e ele sabe que eu sou uma mulher negra. Ele me viu passando pela transição capilar. Então, a minha preocupação é que ele esteja consciente quando chegar esse momento das questões. E é o que me preocupa porque talvez ele me traga respostas. Filho! Você pode tudo na sua vida. Você pode tudo. Você é muito amado. Muito amado. Tanto eu, quanto o papai, a gente ama muito você. E a gente vai estar aqui sempre. Espero que você viva, que você nunca perca essa alegria, essa espontaneidade. Esse jeito tão único seu, que você saiba se amar, que você saiba que você é o melhor presente da minha vida e da vida do papai. E quero te agradecer. Quero te agradecer muito. Porque você trouxe o melhor para a minha vida. Eu te amo. Tem que fechar o olho, cara. Deu certo. A sua mágica. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto